Eles estão nas esquinas, em frente aos sinais de trânsito, nas calçadas. Quem nunca foi abordado ou se irritou com os panfleteiros? Eles distribuem os mais variados anúncios que muitas vezes deixam a cidade suja. O que muita gente não sabe é que a panfletagem é proibida em Belo Horizonte. Sinal vermelho para os motoristas e verde para os entregadores de panfletos. Nesta esquina, as duas mulheres se revezam para chegar em tempo a um possível cliente. Há pessoas que se recusam a receber, outras guardam o folheto no carro. Tem gente que assim que recebe, joga o panfleto no chão. E aí está o problema. Além de sujar a capital, ele vai parar aqui, no bueiro, o que é um perigo na época das chuvas. A vazão da água comprometida pode provocar mais alagamentos e enchentes. Por esses motivos que, desde 1978, a distribuição de panfletos é proibida em Belo Horizonte. A lei foi reeditada no ano passado, em 2012, que a distribuição considera a distribuição de panfletos no logador público como ato lesivo à conservação da limpeza urbana na cidade. Geralmente, a multa é lavrada para o produtor da publicidade. Tendo em vista que ele pode ser lavado também para toda e qualquer pessoa que contribuir para a ação do ato irregular. De janeiro a abril deste ano, 18 empresas foram multadas no hipercentro. O gerente de fiscalização dos espaços urbanos reconhece que o número de fiscais ainda é pequeno. O número de fiscal pode não ser o suficiente, mas pela lógica de coibir os atos irregulares, talvez ele nunca seja. Então, a verdade é que a fiscalização procura fazer a sua parte em toda a cidade dentro da capacidade que lhe é possível. E conta principalmente com a consciência do cidadão. A multa por distribuir panfletos em Belo Horizonte é de R$ 2.556,35. É permitida a distribuição apenas de anúncios institucionais de utilidade pública, como os de campanha na área de saúde, por exemplo. E aí